Tu ainda não baixou o OneFootball, véi me diz como é que pode Não baixou o OneFootball, véi me diz como é que pode O aplicativo de futebol que do mundo é o mais top Baixa, 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 baixa Qualquer liga e as transferências acompanhe Baixa, qualquer liga e as transferências acompanhe Top 1 de download é de graça, véi não seja vacilão Baixa, OneFootball primeiro link da descrição Não perca tempo, baixa logo o OneFoot, o primeiro link da descrição Eu não quero falar, mas eu não sou só o rei das paródias Eu sou o rei das propagandas também, entendeu? Me fala se essa não é a melhor propaganda que você já viu no Youtube Eu sou o rei das propagandas, rapaz Por isso que eu só faço propaganda de aplicativo bom Porque o aplicativo tem que merecer a minha propaganda, entendeu? Eu sou o rei das propagandas Baixa o OneFoot, primeiro link da descrição E é nóis, fica com a paródia, tá sensacional Tamo junto, valeu Doente eu tô Perdi ponto de novo, mas que desgraça Tava segurando os pontos E o infeliz vem aqui só me matar Mas que cocô Ganhar cinquenta pontos É um sacrifício Mas pra perder basta um imbecil Atirar em tudo E quando bate a raiva Eu largo o celular e falo Que nunca mais eu jogo Deu trinta minutos Pego o celular E perco o resto dos pontos tudinho E se eu jogar a noite Em duas partidas Meu sonho foi embora Mas cheio de raiva Porque perde ponto É melhor dormir E no outro dia Só tomo café E já vou jogar Mesmo sabendo Que raiva vou passar Eu tô de férias Vou aproveitar Mas confesso que Não consigo te Dizer o que é FIFAR é tipo A minha mulher Que me irrita Mas eu amo Música 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 E se eu jogar a noite Em duas partidas Meu sonho foi embora Música Mas cheio de raiva Porque perde ponto É melhor dormir E no outro dia Só tomo café E já vou jogar Mesmo sabendo Que raiva vou passar Eu tô de férias Vou aproveitar Mas confesso que Não consigo te Dizer o que é FIFAR é tipo A minha mulher Que me irrita Mas eu amo Música 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 E aí E aí Tropa Mano Passando o finalzinho Desse vídeo aqui Pra avisar Que junto Com essa paródia Saiu uma paródia Exclusiva Lá no meu Instagram Da música Dentro do carro Do que havia um cri Já viu aquela Dentro do carro Hoje vai ter Então Saiu paródia Dessa música Exclusiva Lá no meu Instagram Esse Instagram Que tá aparecendo Aqui embaixo Então vai lá conferir Valeu Tamo junto É nóis Vai lá ver Que mano Minhas paródias Você sabe Que o pai É bravo Vai lá Falou